Sete pessoas foram detidas durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Esperança, em Ipatinga. Olha lá a quantidade de coisa em cima da mesa, ó. Mais de 300 munições. Quê? 300 munições? Eu tô falando que é guerra? Eu tô falando que é guerra, não pode falar que é guerra. Ah, e é o que então? Mais de 300 munições, entre outros materiais ilícitos, foram apreendidos. Eu não sei o que que é não, Marcos. Eu sei que tem um monte de munição ali na mesa e tem até, olha lá, aquele cartucho que faz disparo, transforma a arma numa potência, como se fosse uma metralhadora. Cruzcredo, Marcos. Pois é, Nico, durante patrulhamento, militares receberam informações sobre indivíduos que estariam envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Esperança. E, diante das informações, a polícia desencadeou essa operação com o objetivo de prevenir crimes violentos naquela localidade. Em virtude da operação no aglomerado ali do bairro Esperança, vários autores tentaram evadir por áreas de vegetação ali naquela região, onde foi localizado ali uma grande quantidade de drogas. E a gente pode observar nas imagens, foi localizada aí balança de precisão, pinos, 51 pinos de cocaína, 10 porções de maconha, 16 munições calibre 380 e também uma pistola, né, Taurus, calibre 380. Os envolvidos, né, são sete pessoas, quatro são adultos e três são menores, sendo dois de 16 anos e um outro de 17 anos. Esses sete envolvidos foram levados para a delegacia, juntamente com todo esse material apreendido, né, que faz parte desta operação que foi realizada no bairro Esperança, aqui no município de Ipatinga. Nico, eu volto com você. É, a gente viu lá a quantidade de coisa, né, Marcos, que tá ali, ó, nosso Deus do céu, olha, misericórdia. É muito poder de, como diz o outro, de letalidade, né, nosso Deus do céu. Ei, Marcos, quantidade de morte que é evitada quando a polícia acerta aí um bote desse, né, chamado de bote, né, cruz-crã. Marcos, obrigado, depois você volta aqui, o Marcos que está acompanhado dele, Jackson Rica. Forte abraço para a dupla aí do Vale do Aço, depois eles voltam aqui. Vem comigo.